E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver o sistema de energia solar off-grid do nosso amigo Rogério lá de Belém do Pará, que montou seu sistema com base nas aulas do canal. O sistema do amigo possui oito placas de 550 watts até o momento, dá 4.400 watts pico de produção e ele quer chegar às 10 placas de 550, ou seja, 5.500 watts pico de produção. E ele montou com base num inversor híbrido e sem baterias. O sistema off-grid dele utiliza a energia das placas, mandando direto para casa e utilizando esse inversor híbrido ele pega a concessionária de backup. Faltou aí produção solar, ele começa a acionar a concessionária. E no futuro ele vai colocar seu banco de baterias, porque tem inversor híbrido que permite o funcionamento sem o banco de baterias. Ele vem para você ligar no banco de baterias, porém se você não ligar, ele funciona. Ele manda aí, transforma a energia contínua das placas solares, mais ou menos energia contínua DC, corrente contínua, para alternada. Ele é um inversor, transforma aí para 110-220 utilizando essa energia e caso haja um sombreamento, diminua, ele vai lá na concessionária e faz esse chaveamento. E quando tá com banco de baterias, acabou a produção solar, não vai utilizar a concessionária. Tá com banco de baterias carregada e luz aí, o banco de baterias quando usar ele transfere para concessionária. Porém, muitos permitem que utilize sem o banco de baterias. E nesse caso o amigo tá usando sem o banco de baterias e ele vai explicar aí para vocês. Muitos inversores permitem, outros não permitem. Como esse aqui, que vai ser sorteado aí para os membros do canal. Deixa eu pegar o bichinho aqui, que eu até já botei uns cabinhos mais grossos para a gente começar mais teste com ele aqui. Esse é um inversor híbrido de 2.400 VA, volts amperes, de saída 220 volts, entrada de 24 volts, banco de 24, coloquei até um cabinho de 16 milímetros aqui, para poder testar no máximo dele aqui. E esse híbrido, esse modelo aqui tem que ter o banco de baterias. Ele não funciona sem o banco de bateria, pesadinho. Sem o banco de baterias. Esse vai utilizar a placa solar, banco de baterias, mas não lhe dá a opção de trabalhar sem a bateria. Desconectou do banco de baterias, ele não funciona corretamente. Ele precisa desse banco para ligar o sistema. E o do amigo não. E por isso que o dele, nesse momento, está sem o banco de baterias. Vamos assistir aí o videozinho rápido do amigo e daqui a pouco a gente volta para comentar um pouco sobre o sorteio que vai ter para os membros do canal desse inversor híbrido aqui. E só quero te alertar. Nesse momento, o menor preço de baterias Live P4, a melhor bateria para o Alphigrid, está aqui no link da descrição do vídeo. Aí são 14 dias. Do dia 5 já começou, vai até o dia 19 de novembro, os menores preços para a Live P4. Confira aí, dê uma conferida, porque é o momento agora de montar seu banco de baterias Live P4. O Black Friday já começou, tanto na Kimbo, quanto em vários outros sites. Inclusive, a gente está deixando aí um link especial de Black Friday também na Amazon. Dê uma clicada e confere na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos lá e depois a gente volta. Olá, sou o Tarcisa Simone. Queria mostrar esse sisteminha aqui que eu fiz inspirado ao seu canal. No momento estamos 100% geração solar. Aqui a gente utiliza esse inversor híbrido sem baterias no momento. Aqui tem oito painéis de 550 watts. A gente está gerando isso. Ligados em série. E futuramente vai ser instalado mais dois painéis para fechar nos dez. Aí, gravar esse videozinho aqui só para agradecer mesmo, por conta que eu montei aqui assistindo as suas videoaulas. Seu Rogério de Belém do Pará. Desjuntorzinho aqui na entrada da rede e a saída do inversor. Está ligado aqui, mas o principal lá embaixo está desligado. Aqui uma outra caixinha que vem dos painéis. DPS. Por enquanto a gente está sem baterias. Mas futuramente a gente vai instalar umas baterias aí para complementar. Só para agradecer mesmo ao canal. As suas videoaulas que são muito boas. Passando esse videozinho só para agradecer mesmo. Certo, Machado? Pois é, pessoal. Bacana aí o sistema off-grid do amigo Rogério Lávio de Belém do Pará. Muito obrigado por ter enviado o vídeo. Aí, depois, quando puder, o amigo complementa aí as informações. Que o pessoal sempre vai perguntar aí nos comentários desse vídeo. Se o seu amigo estiver assistindo o seu sistema, o pessoal vai perguntar um monte de coisa. Complementa aí. E para vocês que ainda vão montar aí, vão fazer o seu vídeo aí do sistema. Lembrem de comentar aí a quantidade de placas. O que é que você liga no sistema. Algumas coisas, alguns detalhes da montagem para facilitar aí para todos os nossos amigos. Viu aí como é legal montar um sistema off-grid aí bastante potente. E que nos garante a economia e autonomia. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber as notificações. Passar do salvo aqui. Bom, galera. Vamos para o salvo. Mas antes, já vou dar um spoiler. Aí, ó. Chegou da SRNE. Os novos controladores de carga. Isso aqui é muita tecnologia, viu? Aqui vem com o módulozinho Wi-Fi, Bluetooth. Você conecta no aplicativo. Consegue aí monitorar e controlar pelo celular. São duas linhas diferentes. Tá bom. Não vou falar muita coisa não. Senão vocês não vão assistir o vídeo. Vou fazer o vídeo de um modelo. Depois vou fazer o vídeo do outro. Mostrar a sua pressão potente. Olha, 60 amperes. Esse bichão aqui. Conexão tudo mais. O inversor nem vou falar. Botei aí na comunidade hoje. Chegou. Aí o inversor híbrido mais moderno do SRNE. Só para vocês terem uma ideia. 15 kilowatts pico. Uma máquina. Já já saiu o vídeo no canal para vocês verem. E já adianto. Sorteio do membro. Esse agora em dezembro. E a gente está aqui do canal. Qual foi meu intuito? Vou repetir rapidinho. Quando chegou o canal. Energia solar. Gratuita. Simples para todos. Sem vender cursinho. Não fez canal para viver de canal. Trabalho. O meu trabalho não é meio de vida aqui. Procuro investir um pouquinho. Que a gente ganha do canal. E comprar ferramenta. Algumas coisas. As doações que os amigos fazem ao canal. Já quero agradecer ao amigo Rogério Partinjiani. Membro do canal. Aí. Sempre ajuda o canal grandemente. Manda valeu demais aí. Pancada. Que ajuda a gente a comprar ferramentas. Trazer mais equipamentos para vocês. E o que é que eu vou fazer com muitos equipamentos aqui. E com a maioria. Muita coisa que eu não utilizo. Quando eu terminar de fazer as aulas. Vai ficar. Vou ficar fazendo os sorteios. Aos membros. Sim. Como vou sortear esse híbrido. Vai ter outro híbrido depois. Vai ter inversores grandes aqui. Eu sempre vou estar sorteando. Para os membros do canal. Tem muitos inversores aqui. Usei. Testei aqui no canal. Foi enviado para o canal. O canal testou. Apresentou. Alguns escolhi para usar no meu sistema. Outros do meu sistema. Foi comprado. Alguns. A gente recebeu doação. E o que é que a gente vai fazer. Vou ficar sorteando. A maioria desses aparelhos. Aos membros do canal. Os membros que ajudam o canal. Ainda vão ter esse bônus. De vez ou outra. Está sendo sorteado. Quero fazer aí. Quando é um item muito grande. Como foi aí um híbrido. Foi o primeiro híbrido da gente. Demorou mais. Tem mais de seis meses aí. Do último sorteio. Mas. Para os itens pequenos. Quero fazer aí. Pelo menos três sorteios no ano. E. Os grandes. Os pancadas. Vai ser o brinde. A cereja aí. De Natal. Sempre eu vou deixar. Esses híbridos. Esses inversores grandes. Para o período de Natal. E vou ficar. Tentando sortear. Outros inversores pequenos. Inversores e outro material. Controlador. Algum ou outras brindes. Que mandam aí para o canal. Ficar. Fazendo sorteios. Durante o ano. Para os amigos membros. Os amigos. Ajudam. Ao canal. Para continuar trazendo aulas gratuitas. Para vocês. E eu. E pegando aí. Os equipamentos. Que são. Doados ao canal. Para. Uma fase aula e vídeo. Repassando. Para os amigos. Membros do canal. Vamos ver agora. Um salve aí. O pessoal. Quem foi. Quem foi. Quem foi. Chega. 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 Eita. Quem foi. Nosso amigo. Mário Niajá. Na região de Sana. Macaé. No Rio de Janeiro. Nosso amigo. Franco Inclin. Lá de Alvorada. No Rio Grande do Sul. Nossa amiga. Adalves. Barreira. Bahia. Felipe Barros. De Manaus. Lá no Amazonas. Mas rapaz. Amazonas. Lá situação. Fumaça. Que a gente nunca viu. Tudo pegando fogo. Cadê a mulher da girafa? Cadê o rapaz lá? Cadê o povo? Minha solidariedade. Aos amigos de Manaus. Fumaça da gota. Negócio. Pegando fogo. Não aparece ninguém. Pois é. Estranho, né? Rapaz. Pelo amor de Jesus. Pode não. Nosso amigo. Sérgio Ferreira. Aílo. Aílo. Viva a Boção Gonçalo. No Rio de Janeiro. E nosso amigo. Rogério Parniano. Quero deixar um salve especial. Por toda a ajuda. Contribuição. Que o amigo. Aí. Chega junto no canal. Muito obrigado. Deus abençoe. Mais e mais. Que são. Ajudas que os amigos. Dão como o amigo. Rogério Parniano. Que nos permite. Trazer vários equipamentos de teste. E está sempre procurando. Olha isso aqui. É interessante. Vou comprar aqui. Para mostrar para o pessoal do canal. Sempre estou trazendo aí. Graças a ajuda de vocês. Grande abraço. Valeu. Valeu.